e aí e aí o o o o Vamos lá. Bora, bora, bora. Fala galera, o que é da hoje aí, ó. Praia de Santa Mônica. A água aqui tá só o barro, mas nós vamos pegar uns pontos bons ali. Tá aí o Mano Felipe aqui, dupla. E nós vamos cair nessa água aí, vamos ver o que nós achamos aí. O ornamental hoje é o arco, para o preto então, é o que nós vamos acertar. Pera, já chegamos aqui, ó. Água 70% boa. Vamos tá caindo essa água aí, ó. E é isso aí. Vamos, vamos que vamos. Bora, bora, bora. Ah, espero que é brincadeira aí, ó. Aqui nós vemos. Ó, as burcas baixas mudam, ó. Batei gente na hora. E aí Se inscreva no canal 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 E aí